A vida mal começou e já existem milhares de sonhos e projetos para você. Eles partem de quem muito ama, por isso as expectativas são altas, principalmente para a sua educação. Você sonha, o NASP tira do papel. E não demora muito até que você comece a criar seus próprios sonhos. E seus habiscos de criança já revelam o desejo por uma educação completa, que desenvolva o aprendizado, a ética e os laços humanos. É, suas metas crescem com você. E para que pensar pequeno se você pode desejar o melhor? Afinal, os sonhos antecedem as conquistas. A decisão sobre qual rumo o profissional seguir pode ser difícil. Mas não se desespere. Ao descobrir sua vocação, as portas se abrem para que o futuro aconteça. Eu sei, seus sonhos insistem em crescer com você. É possível realizar mais. O jeito você escolhe. A qualidade também. E a cada etapa vivida, você pode sentir a satisfação de ter tirado os planos do papel para a realidade. Você sonha. O NASP vai junto. Acho que, como eu, a Richards é para pessoas que adoram viver aventuras, maravilhas e forças da natureza. Gente de vida saudável e feliz. Que vive com emoção e vibração. Vive uma vida de cor e alegria. Abertura com o comedian Alý E aí E aí E aí E aí E aí O passado, o que ficou atrás, mas que jamais deixamos que fique para trás. Lembranças não necessariamente perdidas, porém perfeitamente resgatáveis. O alicerce sobre o qual construímos nossas histórias. Saudade. A CIDADE NO BRASIL Entenderão o que me aconteceu Uns acham estranho e um pouco incomum Mas irão com o tempo entender Eu sinto o meu coração bater No ritmo que vem do céu Pensei que isso fosse tão difícil sentir Mas agora certo estou E fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo me merecia E o Salvador Nova vida mil quer te dar Fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo me merecia Que Cristo me merecia Tua luz florenta na escuridão Cristo da paz O aflito da força Alcançado da vida é perdão Quero imitar meu Jesus Deus nos serviço e viver com o R.I.R. Eu quero crescer no amor Quero viver no Senhor Não há maior privilégio Não há maior privilégio do que ser feliz 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 O tempo atual, o hoje Se o sol se pôr Netamente ao final Mas um dia lindo em seu viver Se a lua você vê Clareando ao seu redor E as estrelas brilham lá no céu Agradeça ao Pai Pelas coisas que Ele fez E tudo que ainda irá fazer Se alguém que você ama E sorrir e compreender Agradeça a Jesus pelo seu viver Se honestamente o seu pão você ganhou Se honestamente o seu pão você ganhou E alcançou o seu alvo sem mentir Se Jesus esteve Se Jesus esteve Todo o tempo com você Agradeça ao Pai 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 Futuro Substantivo masculino Ação próxima Agradeça ao Pai Destino sorte e fado ventura O maior motivo da ansiedade e da esperança Invariavelmente o clímax de todas as coisas Trago o que lhe aflige o coração A sua dúvida e aflição A sua dúvida e aflição Sua cicatriz A sua dor Deus aguenta Traga a amargura que há em você Traga a vergonha que o faz fingir O medo que faz paralisar Deus aguenta Não há nada ao que temer Porque Ele o vai receber Tudo que estiver quebrado Ele pode renovar Você não reconhecerá No final Pra sua glória Irá usá-lo Para o seu bem Se você deixar Se deixar Ele aguenta Deixe o que passou E o fez sofrer O que desejava não dizer A dor que não pode esquecer Deus aguenta Todo o seu pesar Carregará Todo o seu pesar Misericórdia Ele dá Traga o que nos faz pecar Deus aguenta Sua graça Sua graça forte é Sua graça forte é Sua graça forte é Sua graça forte é Tudo que estiver quebrado Ele pode renovar Você não reconhecerá Se você não reconhecerá No final No final Pra sua glória Irá usá-lo Para o seu bem Se você deixar Se deixar Ele aguenta Ele aguenta Ele aguenta Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar Você não reconhecerá, no final da sua glória usado Para o seu bem, se você deixar Se você deixar, Ele aguenta Se deixar, Ele aguenta Deus aguenta Hoje nós estamos aqui para reviver 40 anos de história. Já parou para pensar? São quatro décadas de um ministério cheio de bênçãos Que tem se mantido presente no antes, no agora e certamente também no depois. É o tipo de trajetória que só acontece quando Deus está no controle. Passam anos, entra gente, sai gente, entra repertório, sai repertório E o Prisma Brasil continua Prisma Brasil É uma carreira com muitos motivos para agradecer a Deus E por isso eu convido você a juntos falarmos com Deus neste momento. Querido Pai que está nos céus Muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado deste grupo Prisma Brasil Muito obrigado Senhor, porque apesar das nossas falhas O Senhor tem usado a gente para que a gente leve o teu evangelho às outras pessoas Senhor abençoa essa programação, abençoa cada componente deste grupo E que juntos possamos louvar o teu nome cada dia a mais Em nome de Jesus, amém Hoje nós celebramos três aspectos dessa narrativa musical tão linda Passado, presente e futuro Eles se misturam, completam, confundem E assim que é para ser Hoje o Prisma apresenta as músicas que marcaram época Os hits que não saem da nossa cabeça E um gostinho daquilo que ainda está por vir E assim que se faz história sem ficar para trás Bem-vindos à celebração de 40 anos do Prisma Brasil Passado, presente e futuro Vem de os campos prontos pra sem falar Esta semente foi plantada tempo atrás E o coração de muitos Por meio da oração Estão preparados E a luz cabe a nós Deus da colheita Vem me iluminar Servos precisas Servo eu serei Enche-me com o teu Espírito E o coração com o amor Deus da colheita Diz-me aonde Pela via dolorosa Em Jerusalém chegou Certo homem Certo homem carregando Uma cruz Multidões queriam ver O homem condenado A morrer Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor E ele foi E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Meu Jesus Sofreu assim Jesus Se entregou Mostrou O seu amor Morreu Numa cruz Em Jerusalém Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela via dolorosa Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Quem sabe quando tudo for Uma grande união Bem mais Nós saberemos Sobre a essência Do amor Amor Em qualquer língua Traz união Eis meus irmãos Dadas Todo irmão E aos nossos semelhantes Vamos demonstrar Que amor Em qualquer língua Fácil é partilhar A retórica Dos homens Pode o povo dividir Só com o coração Só com o coração O mundo Vai unir E aos nossos semelhantes E aos nossos semelhantes Vamos demonstrar Que amor E aos nossos semelhantes Em qualquer língua E aos nossos semelhantes E aos nossos semelhantes Vamos demonstrar Vamos demonstrar Que amor Em qualquer língua Fácil é partilhar Que amor Em qualquer língua Fácil é partilhar Que amor Em qualquer língua Fácil é partilhar Mas ainda Que demore O mesmo que pareça Um dia prometi Vão lá Que pronto estou a cumprir Aza Que demore O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Aza 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 Que demore O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Aza 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 Que demore Que demore O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti 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 Amém. Com meu coração te adorará. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti sempre que eu respirar. Cada vez que eu aguardar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo. Senhor, te honrar com meu coração te adorará. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti sempre que eu respirar. Cada vez que eu aguardar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti sempre que eu respirar. Cada vez que eu respirar. Cada vez que eu aguardar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Toma o meu coração e toda a minha alma. Toma o meu coração e toda a minha alma. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar Faz o Teu querer em mim Eu cresci na igreja e sei Os mandamentos, todos o que Cristo fez Pra dar-nos salvação A história toda sei de cor E posso lhe contar detalhes Do caminho até o Calvário Mas porque Jesus me ama Eu não sei o que responder Mas jamais serei o mesmo Pois mudou meu ser ao se tornar Tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia Ele é o ar que respiro A água da vida É o chão para os meus pés Ele é tudo Tudo para mim Vivemos mais certeza que Mais e mais eu consciente estou de que A vida frágil é Ao mundo eu quero apresentar O amor que transformou o meu ser E todos vão testar e comprovar Eu oro todo dia Eu oro todo dia Entregando o meu viver Por Cristo vou viver E todo mundo então Verá que Cristo é tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia Na Bíblia Ele é o ar que eu respiro A água da vida É o chão para os meus pés Ele é tudo E ao analisar E ao analisar Minha vida Aqui Vou encontrar Vou encontrar Vou encontrar Vou encontrar A dizer Que Ele é Tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia É tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia Ele é o ar que eu respiro A água da vida É o chão Para os meus pés Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Para mim Para mim Para mim É tudo para mim Cristo Para mim Ele é o ar que eu respiro 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 Jesus Deus Jesus Fora a minha Mas que uma história Asso Fora a minha Passado Passado é dessas palavras que deixam uma impressão forte na gente É algo anterior, porém não necessariamente encerrado ou extinto Algo que foi, mas que nem por isso não pode ser Eu não sei porquê, mas passado me remete ao outono Aquela estação do ano em que as folhas secas caem para dar lugar às novas Elas humildemente completam o seu curso e abrem alas para a posteridade saindo de cena E o que mais me encanta é ver que as marcas do tempo não apagam a sua beleza Elas apenas a ressignificam No repertório do Prisma, não faltam canções com essa carga nostálgica Canções que marcaram a história de muita gente Reerguendo corações tristes e criando oportunidades de transformação Como folhas de outono, elas permanecem adoráveis Pois o tempo não as tirou nada Apenas agregou nova beleza E é claro, poliu a memória Por quê? É disso que música se trata Memória Ó Pai querido, és o voleiro Nós somos a reta das mãos Molda-nos hoje, que nos pedite Tal qual teu filho Jesus Glórias ao Pai que nos comprou Com sua própria vida Glórias ao Pai que nos comprou Glórias ao Pai que nos comprou Será Será Fiel em te ajudar Sempre ao teu lado estará Ele sempre te apoiará Com Jesus Com Jesus em tua vida Somente em tão completo serás Serás Ó Deus quer Tua vida modificar Será Fiel em te ajudar Sempre ao teu lado estará Sempre ao teu lado estará Não te esqueça Ele sempre te apoiará Não te esqueça Com Jesus em tua vida Somente em tão completo Será Com Jesus em tão completo Com Jesus em tão completo Com Jesus em tão completo Ele vai Ele é mais do que eu Já pude esperar Tudo que prometeu E muito mais Mais incrível Mais poderoso Mais poderoso Mais maravilhoso Que todo em mim Mais maravilhoso 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 É o que Cristo é 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 Pra mim Sim Cristo é Pra mim O amor Jamais Acabar O amor Jamais Acabar O amor Jamais Acabar Se nós chegamos até aqui É porque não caminhamos sozinhos O Prisma é muito mais Que um grupo de cantores São todos aqueles Que por anos acreditaram E acreditam em Deus Nos jovens Na música E na esperança E então meu coração Se abre em gratidão A todos aqueles Que nesses 40 anos Fizeram E fazem esse ministério Uma realidade É o meu irmão Gerson Prats Que já descansou Mas que comigo Trabalhou pra gravarmos O primeiro LP nos Estados Unidos Um milagre Senhor E com ele A toda minha família É o Costa Júnior Maestro e arranjador Dos dois primeiros LPs Gravados nos Estados Unidos Um milagre Senhor E discípulo teu Que mudaram A vida do Prisma E com ele A todos os maestros E arranjadores Dos 56 CDs Sete DVDs E um Blu-ray Ao professor Lúcio Costa Que já descansa também Meu segundo pai E braços Direito e esquerdo O pilar Desse ministério Ao pastor Maurício Lima Presidente da Igreja Adventista No Estado de São Paulo E presidente da mantenedora De nossa instituição Unaspe E com ele A administração De todas as associações Adventistas Do Estado de São Paulo Que sempre patrocinaram E apoiaram o Prisma E principalmente A reitoria Da nossa instituição Que oferece apoio Irrestrito A todo o ministério musical Da instituição A Elos Nas pessoas Do Nelson Vareng E da Adriana Bozon Que em todos esses anos Sustentam o Prisma Com patrocínios E conselhos E com eles Todos aqueles Que nos ajudam Apoiando financeiramente Os projetos Ao Denilson Molina Ex-aluna Ex-componente Amigo e hoje Empresário Que passou a ser Mais um patrocinador Dos projetos do grupo E com ele A todos os outros Ex-alunos E ex-componentes Que hoje Além de participarem Dos projetos Com suas vozes gravadas Continuam ajudando Financeiramente Novos projetos A todos os mais De 300 cantores Que ao vivo Ou com suas vozes gravadas Fazem desse ministério Uma missão Ao Rafael Prats Meu filho Que abraçou Esse trabalho Com uma garra Indescritível Afim de continuar Com sangue jovem Este ministério É nosso Mais que parceiros E patrocinadores Somos todos Amigos Tantas lembranças E tanta emoção Quando olhamos pra trás Momentos tristes E de alegria Nos unem como irmãs Pra sempre amigos Nós vamos ser E mesmo em meio A fortes tempestades Jamais iremos Nos separar Amigos Vamos ser Pra sempre Amigos Vamos ser Tal qual o rio Que corre pro mar Num rumo certo a seguir Você esteve ao meu lado Até o fim Me ajudando Me ajudando A vencer Pra sempre amigos Nós vamos ser E mesmo em meio A fortes tempestades Jamais iremos Nos separar Amigos Vamos ser Pra sempre amigos Nós vamos ser E quando a luta vier Sozinho não vai estar Pois juntos vamos permanecer E mais fortes vamos ser E iremos E iremos Sempre nos ajudar Pra sempre amigos Nós vamos ser E mesmo em meio A fortes tempestades Jamais iremos Nos separar Amigos Vamos ser Ah, sempre amigos Vamos ser Ah, sempre amigos Ah, sempre amigos Sempre as tempestades Tanta emoção Amigos 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 Quero apresentar-lhe Jesus Ele quer ser seu salvador e seu amor Será seu rei e amigo Tudo o que você espera e mais Ele é a voz que ressuscita os mortos Ele é o pão que nutre e sustenta Ele é a calma na cova dos leões É o pastor que busca a ovelha Ele é a mão que se estende pra salvar Quando as ondas crescendo estão Ele é o quarto homem Sempre ao seu lado Ao andar pelo fogo A vida é repleta de problemas Mas bem perto de você Ele estará Se você cair Ele o carregará Estará presente quando necessitar Ele é a voz que ressuscita os mortos Ele é o pão que nutre e sustenta Ele é a calma na cova dos leões Ele é o pastor que busca a ovelha Ele é a mão que se estende pra salvar Quando as ondas crescendo estão Ele é o quarto homem Sempre ao seu lado Ao andar pelo fogo Ele é o grito que derruba as muralhas Ele é a música que se ouve na trilha Ele é a graça que levaria a sua luz E a história da sua redenção Toda vez que você orar em lágrimas Toda vez que você orar em lágrimas Ele será a resposta ao seu coração Ele é o quarto homem Sempre ao seu lado Ao andar pelo fogo Ao andar pelo fogo Ao andar pelo fogo Nesses dias cheios de confusão Nessas noites de tristeza e dor Quando toda nação em angústia está Gimendo sem ver solução Desde os dias de adão ou sonhido Trazendo esperança ao aflito Seu clamor Deus ouviu e o resgate Por Jesus pago foi ser feliz Você então feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sem tão feliz, feliz Mestre, quero ser o de Senhor Mestre, quero ser o de Senhor Eu quero ser um novo ser Eu quero estar onde estás Mestre, quero ser o de Senhor Nos combates tenho sido vencedor Mas ao vencer Eu também posso me ferir Falo por aí que a minha força é demais Sem ver que no meu peito Eu escondo o meu pesar Seu amor, esse altar Eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta Me levanta se estou só Espada e pulho Estou a chorar Pois dentro da madura Só no meu peito Só no meu peito Se compaça, salva Salva, 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 salva Estamos no mar Até ali a tua mão me guiará Tua destra me susterá Pelo irmão, irmão, irmão As mãos, irmão, irmão, irmão Com Jesus Contra o mar Os tempos, irmão, irmão, irmão Não nos podem assolar O amor de Cristo O amor de Cristo Nos susterá O amor nos susterá Sim, nos susterá O amor nos susterá Todos temos uma linha Do tempo em nossa vida O passado, o presente e o futuro Em realidade, o passado já não o temos Só memórias e registros Do futuro, expectativas, planos, desafios e sonhos O que temos de fato, então? O que é real hoje Possível de ver Viver Apreciar Sentir É o presente Estamos tendo um presente importante Inteligente Construtivo Especial Ou sendo levados pelo tempo A boa música Como faz o prisma Pode nos resgatar Lindos momentos do passado E nos acompanhar Em um presente gratificante E inspirador Seus efeitos e processos Podem nos fazer sentir A experiência do grande A presença de Deus Aproveitem Talvez exista uma luz Em minha alma Talvez a chama esteja pequena Quase à beira de se apagar Talvez existam coisas Que eu não entenda Mas mistérios existem Mas alguns dizem que Deus não existe E que um tolo eu sou Talvez exista mais Além do que vemos Quem é esse estranho ao seu lado Não o despreze Não seja cruel Pois às vezes Sospetamos Anjos sem saber Lutas no coração E na mente Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto isso no céu Os anjos reunidos Levam todos os nossos anseios A Cristo o Senhor Talvez hospedemos Anjos sem saber Talvez hospedemos Anjos sem saber 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 Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã Sou barrabás, rebelde preso Morrer foi sentença pra mim Levado a Pilatos, fui posto ao lado dele Alguns o chamavam de rei E quando gritaram Crucifiqui-o, liberdade foi dada a mim Qual ser humano culpado de nada Sobreguia em meu lugar Sobreguia em meu lugar Pregado em uma cruz Vergonha de espeso Morreu em meu lugar Nunca vai Nunca vai Pra alguém como eu Pra alguém como eu Eu sou Tomé Por três anos o segui Vi todos os milagres e sinais A tumba vazia está Dizem que está vivo Mas não consigo acreditar Então na minha frente Jesus mostra cicatrizes Em Suas mãos Qual ser humano Qual graça e amar Quem duvida e questiona assim Nem me pergunto Se fui aceito Pois tirou meu medo e dou No Calvário Pra alguém como eu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Conhecia e o amava Mas aquela noite Eu falhei Eu prometi que Não o deixaria Minha vida estava pronta A oferecer Mas em Seu julgamento Aquecendo-me ao fogo Três vezes eu o neguei O ser humano O ser humano tem misericórdia Com quem tropeçar e cair Não há quem mereça Ou sozinho consiga Mas o perdão me abraçou No Calvário No Calvário Pra alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Oh, 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 oh Eu fui um barabás Corpado e liberto Fui Tomé A fé restaurada Eu fui como Pedro Sim, tenho sido Os três Qual ser humano Por inúteis sangra E salva Quem precisa Qual ser humano Oferece a graça E salva o pecador No Calvário No Calvário No Calvário No Calvário No Calvário Pra alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Uma canção Nasce das cinzas Dos santos que Foram fiéis Antes de nós Deram exemplo E em uma só voz Proclamam Jesus Eu decidi Seguir a Cristo Seu nome Sempre Sempre Me dá pra missão Se for sozinha Meu tema é este Aleluia Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu escudo um som Com poderoso Aúma-nos e ao Teu redor Por onde todo a testemunhas A minha vida é meu noção Faz-me fiel ante os problemas E mesmo em meio ao pranto e dor Permita-me voar pra glória Trocando a dor por mais um louvor Eu decidi seguir a Cristo Seu nome sempre, sempre irei E não terei maior chamado Que cantar com grande Seu amor Decorarei que Deus é fiel Darei a vida pra missão Se for sozinho Eu temeste Aleluia Eu decidi Estou seguindo A Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto Nunca mais Estou seguindo A Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Eu desisto Me glória E Deus é fiel E Deus é fiel Darei a vida E a tradição Se for sozinho Eu temeste Aleluia, 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 aleluia Eu decidi Eu decidi Hoje é um dia muito especial 40 anos do Prisma, 40 anos de ministério Eu sempre tive facilidade de falar Eu acho que essa foi a maior contribuição que eu pude dar ao Prisma Nós estamos aqui para louvar Essa sempre foi a razão do Prisma Eu levo a Deus por isso Eu levo a Deus por você Meu pai conheceu ele no dia do nosso noivado E ele chegou para mim e falou assim Olha, é um rapaz sério Ele sabe o que quer fazer na vida Ele tem um ministério E se você tem que pensar bem Porque se você for uma esposa ciumenta Não vai dar certo Porque ele vai lidar com muita moça Muitos rapazes E quando eu disse sim Eu sabia que a nossa vida seria assim Cantando Eu tenho uma segurança Uma segurança de que quando Todos vocês entram naquele ônibus Eu sei que vocês vão voltar Nós sempre voltamos Nunca nos aconteceu nada Eu louvo a Deus por isso E eu fico vendo as fotos E morrendo de saudade Daqueles que não podem estar aqui hoje Por causa dessa condição Dessa realidade Que não permite Que nós juntemos Nos aglomeremos Eu sei que nem sempre foi fácil Né? Às vezes passamos Quer seja como família Todos nós no particular Ou então como prisma Pelo vale Às vezes Até pelo vale Na sombra da morte Né? Úrico A certeza maior Que nós temos como família É que nós somos Extremamente abençoados Né? E todo dia No nosso culto familiar Nós oramos E você Se tem muito tempo Que foi do prisma Você é prisma Eu sou prisma Eu nunca vou deixar de ser prisma A Deus Toda a nossa glória Todo louvo Escolhemos tudo E que um dia Estejamos todos juntos Nos céus Sem saudades Sem máscara Com os nossos queridos Amém 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 Amém. 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 Futuro. O que há de ser, acontecer, ouvir. Futuro é a expectativa, que por vezes deságua na ansiedade, ou na esperança, mas vamos combinar que geralmente é na ansiedade. Futuro é a questão de postura, é a tensão entre saber esperar e saber não esperar. E talvez por isso mesmo a gente sente tanta angústia, quando olha pra frente, não enxerga nada. Neste ano, esse sentimento foi uma constante, e em muitos momentos em que poderíamos ter abraçado a esperança, acabamos nos lançando a ansiedade. A minha segurança vem dessa certeza. Eu não preciso lidar com isso sem pedir ajuda. O nosso destino é uma peça de piano executada a quatro mãos. Deus é conosco, jamais ficamos sozinhos. Entre um improviso e outro, que a gente jamais perca a química e o compasso. Muito menos a noção de que o futuro é algo grande demais para se fazer sozinho. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a nós de louvar a Ti. Obrigado por, nesses 40 anos, o Senhor ter guiado cada passo, cada instante e cada direção a ser tomada. Obrigado pelos componentes, pelos ex-componentes, e já agradeço pelos que virão. Abençoe nossos caminhos e, principalmente, que toque ao coração e que as traga para Ti. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abençoe nossos caminhos e, principalmente, Já sentiu-se completamente só. Já sentiu-se esquecido, sem um rumo a vagar. Já sentiu vontade de sumir. E ao cair, sua voz é mudança. Ei, pare de sentir-se só. Existe uma forma de fazer sentir-se bem. Se já não conseguir ficar em pé, Você pode estender sua mão. E então, alguém virá correndo e irá levá-o ao lar. Se a escuridão arrebentar e de um amigo precisar. Se ferido estiver, vou amparar. Deixa a luz do sol brilhar. Deixa a luz do sol brilhar, porque você se erguerá. Levante o rosto, olhe ao redor. Vou amparar. Vou amparar. Vou amparar. Vou amparar Há um lugar em que não existe a solidão Toda vez que você chamar, companhia terá Se a palavra lhe faltar Se o silêncio Deus o ouviar Alguém virá correndo Alguém virá correndo Alguém virá correndo Se o silêncio Deus o ouviar Se o silêncio Deus o ouviar Se a escuridão arrebentar E de um amigo precisar Se perigo estiver Vou amparar Deixa a luz do sol brilhar Porque você se neguerá Levante o rosto, olhe ao redor Vou amparar Vou amparar Vou amparar Vou amparar Tudo não parar As trevas se foram E o dia raiou Tudo é novo 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 O vazio foi preenchido E agora Posso ver tudo Tudo novo 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 Você não está sol 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 E de um amigo precisar Se ferido estiver Como amará? Então você se rederá Levante o rosto, olha ao redor Como amará? Se a escuridão arrebentar Como amará? E de um amigo precisar Vou amparar 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 Pelo Espírito Eu vou proclamar Que Cristo, meu Messias E o Salvador Nova vida Nova vida Amigo Quer te dar Um chamado Por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito Eu vou proclamar Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Nova vida Pelo Espírito 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 E não usamos as mãos Vou viver Vou viver Pra servir Com o sorriso ou com a minha mão Dando força ou dando a atenção Quero viver pra servir Quero ser um amigo, leal e irmão Quero invitar meu Jesus No serviço e viver como Ele me deu Quero botar uma flor no caminho Por onde as pessoas virão Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Viver pra servir Viver 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 Obrigado.